Estamos aqui no município de Umbaúba, aqui na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do Prefeito Constitucional José Silveira Guimarães. José Silveira que já nos informou que por três vezes foi eleito prefeito do município. O portanto José Silveira conhece bem os problemas do município, conhece bem os anseios da população. Vamos iniciar essa entrevista já com base nos seus conhecimentos, na sua experiência e aproveitar o espaço do Portal Comunicação para renovar o pedido ao governador do Estado para que ele destine mais ações aqui para o município de Umbaúba. Então, qual o seu pedido a Jackson Barreto, ao governador Jackson Barreto, para que ele destine mais ações, firme mais convênios com a Prefeitura? Boa tarde, Portal Comunicação. Eu quero mandar um abraço especial a todo o povo da nossa terra, daquele de Umbaúba. Esse povo querido, nossos seguidores e amigos. Dizer para vocês do Portal que é o seguinte, nós até não estamos correndo atrás de projetos. Nós estamos querendo que o nosso governador do Estado, Jackson Barreto, sempre voltei com ele. Que ele olhe para Umbaúba, que ele foi sempre bem votado aqui por diversas vezes. E que nós estamos com débito na questão do hospital de Umbaúba, a mais de R$ 1,8 milhão e R$ 1,8 milhão e também mais de R$ 340 milhão da ação social. Recurso da ação social. Como é que nós vamos funcionar na Prefeitura se os recursos da ação social não são repassados? Nós estamos caminhando a passos lentos nessa situação, com grandes problemas para que não possamos deixar o povo da nossa terra, vamos dizer, aleatoriamente. Mas na questão da saúde é muito mais complicado. Porque essa situação da saúde nós temos plantão 24 horas todos os dias, de domingos a domingos. E isso nos dá uma despesa muito alta. Que além do médico, nós temos enfermeiro, técnico de enfermagem, que dá uma despesa altíssima. E no final de cada mês, são mais de R$ 180 mil em despesas com esse povo. Que nós atendemos aqui Umbaúba, mas tem Cristinapos, tem Tomado Gerur, que está em uma cidade que ela fica no eixo central. É de Itabaianinha, que tem vários povoados, Patioga, Lagoa Danta, Jardim, que vem para aqui. Aí nós temos Pissarreira, que é Arauá. Aí nós temos Arauá não, Santa Luzia. Murici, Feirinha. E aí volta, que é de Santa Luzia, que é bem próximo aqui da cidade de Umbaúba. É 8 quilômetros para aqui para a cidade. Então o povo não vai deixar de se deslocar, mesmo porque esse povo mais humilde, aquele de baixa renda, não vai sair 40 quilômetros para Santa Luzia, sabendo que aqui em Umbaúba o carro é rodovia federal, a todos os instantes está aqui na cidade de Umbaúba. E temos também a questão da sucupira, a questão do limoeiro, Eugênia, parte da Eugênia, a colônia Eugênia, que também é município de Arauá. E esse povo é todos atendidos aqui na cidade de Umbaúba. Temos ainda o botiquim, que também é relacionado com o Indiaroba e Santa Luzia, Tabuleiro dos Carlos, da mesma forma. Aí nós temos a colônia Sergipe, que também é praticamente uma colônia muito grande, muita gente, muitos habitados. E todo esse processo é todo feito aqui na cidade de Umbaúba, nós estamos atendendo esse povo. A questão da despesa é altíssima, porque além dos médicos, enfermeiros e técnicos, nós temos ainda a questão dos insumos, medicamentos de urgência, que é muito caro. Infelizmente, eu peço até desculpa ao governador, que está mencionando o seu nome, mas que é uma realidade do sofrimento do povo da nossa terra. Não é a questão de José Silveira Guimarães, é de Fransquinho. É a questão de querer resolver a questão do nosso povo, e que nós o abraçamos por todas as cidades, para que não possamos levar esse pessoal para o Uzi, né? Botar aqui oito anos todo dia para levar para Aracaju, ou levar para o hospital regional de distância, né? Mas sabemos que é difícil. Então, gostaria que ele olhasse com mais carinho, com mais amor, né? Que não tenha esse ressentimento dessa minha cobrança, que ele leve pelo lado do amor, da necessidade do povo. Quando nós estamos com a dor, porque ele já passou, já passei, e qualquer ser humano pode passar por uma dor, e sabemos que não é boa essa visita, essa namorada não é boa para ninguém. Porque namorar com a dor e casar com ela é complicado, porque ninguém adoece porque quer, nem convida para sofrer as consequências. Então, gostaria que o nosso governador olhasse com muito carinho, com o lado humanitário, que possa resolver a questão da cidade de Umbaú. Muito bem, prefeito José Silveira, né? Conhecido e chamado claramente do Zé de Francinho. Então, pedimos também aqui, para reforçar aqui, o pedido, né, o justo pedido aqui do prefeito, para que leve o conhecimento do governador, através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo. Prefeito, vamos falar um pouquinho também sobre o ponto de vista político e administrativo também. Como é que está o relacionamento entre os poderes legislativo e executivo? Prefeitura e Câmara, trabalha unidos, em harmonia, aqui no município de Umbaú, Zé de Francinho? Trabalhamos, né, em partes. Em partes. Em partes. Em 2012 ou 2013 foi razoável. Em 2014 tivemos uma questão da eleição, né, e dessa vez não apoio o governador Jax Parrete, sempre voltei com ele em todas as eleições, mas essa em 2014 eu não tive que me apoiá-lo, e ele sabe a razão, a razão que existe, né, o pessoal do grupo dele, com razão e lealdade ele teve que apoiar o grupo dele. Claro. Então eu também tive que tomar minhas decisões, né, e, infelizmente, nós sofremos, e o povo de Umbaú sofreu por muito tempo, por quase 90 dias, contra a questão dos pagamentos, né, porque não havia o orçamento para fazer, o remanejamento de orçamento, porque muitas das vezes eles ficam complicadamente com o povo, dizendo que o prefeito está pedindo dinheiro à Câmara. Câmara, vereador, não dá dinheiro a ninguém. O orçamento, ele vem com 80%, que é a lei nacional, não é de Umbaú, não é Estado de Sergipe, é nacional, é 80% de remanejamento. Remanejar orçamento de uma secretaria para outra, que às vezes nós fazemos uma estimativa, uma secretaria de obra que vai receber 15 milhões, de repente só recebe 3. E ali a gente pede esse orçamento, você tira desse orçamento, você orça desse orçamento, aí você está tirando, depois você quer de volta, é só transferência de orçamento. Então, tivemos grandes dificuldades, mas tivemos que fazer um decreto de emergência, mas para isso tudo foi fundamentado, nas paralisações das aulas, na questão do atendimento dos médicos, questão de lixo, e de um modo geral, muitas consequências, sem poder comprar medicamentos, mas foi fundamentado, tudo organizado, tudo de acordo com a lei de responsabilidade. Uma lei. Porque nós sabemos que para fazer um decreto de emergência, é preciso que haja uma situação muito complicada, em caso de guerra, em caso de calamidade pública. E a nossa Umbaú, realmente no ano 2013, 2014, aliás, passou por esse problema. O senhor sabe perfeitamente, o povo sabe o que é o lixame na rua, não é? A situação é muito complicada. Ficar sem médico, sem agente de saúde, sem os enfermeiros, sem o pessoal para trabalhar, e como também, a questão da educação do município, é muito complicada. Tudo isso, prefeito, são iniciativas emergenciais, que devem ser tomadas de imediato. De imediato. Prefeito, estamos no ano de eleição, 2016, o senhor já foi três vezes prefeito, tem direito, se for o caso, de resolver, continuar conduzindo os destinos do município de Umbaúba, colocando o seu nome como pré-candidato à reeleição. Qual a sua mensagem a esse povo maravilhoso, que já por três vezes lhe confiou o cargo de prefeito constitucional? Uma mensagem para um futuro melhor, uma perspectiva de futuro ainda melhor, Zé Francisco? Veja bem, essa questão da eleição, como o senhor disse, existe o meu direito, estou como pré-candidato, eu estava até pensando muito nessa questão, porque nós estamos num país que hoje nós estamos sofrendo muitas consequências, por falta de recursos, às vezes fazemos projetos, corremos a Brasília com deputados federais, senadores, e a gente consegue algumas emendas, e depois nós somos frustrados, em não executar as obras, mas essa questão minha ainda de ser um pré-candidato nesse ano de eleição, é exatamente, por gratidão, pelo amor que esse povo de Umbaúba nos tem, por termos conduzido, por diversas vezes, a prefeitura de Umbaúba. Então, em gratidão a tudo isso que eles me ocasionaram, sempre foram meus seguidores, é que eu estou colocando o meu nome, mais uma vez, como pré-candidato nessas eleições de 2016.